Quem é que anunciou o fim dos tablets? Que se enganem, eles andam aí... É verdade, e é, aqui recentemente eu trouxe-vos um tablet da Audio Cube Hoje trago-vos aqui um tablet da Lenovo Antes de continuarmos, o meu nome é Tiago Araújo E se ainda não fizeste, não te esqueças de subscrever aí o canal É a tua forma de apoiar aqui o projeto E segue-me também aí nas redes sociais Vamos lá falar deste menino Pois é amigos, eu hoje trago-vos aqui um tablet da Lenovo É o Lenovo P11 Quer dizer, na realidade não é É o Chang-Jing-Jong-Jong-Jopad Não sei o nome em chinês A verdade é que é a versão vendida na China do Lenovo P11 Será que são exatamente iguais em termos de características? Na verdade o nome técnico é o Lenovo TBJ-606F Portanto é exatamente o mesmo modelo que é vendido cá na Europa É um tablet de 11 polegadas É grande eto Tem uma resolução 2K, portanto 2000x1200 pixels Este modelo tem 6GB de RAM Tem 128GB de armazenamento e tem um processador Snapdragon 662, mas não é só isto, tem 7700 mAh de bateria, uma bateria enorme, tem Wi-Fi AC, portanto rede 2.4 5 GHz, Bluetooth 5.1 e mais aqui umas características que já vamos falar mais à frente. Fazendo aqui um unboxing muito rápido, na caixa temos aqui o tablet, já vamos olhar para ele mais atentamente. Sendo a versão chinesa, venho aqui com um carregador chinês, mas podemos utilizar aqueles adaptadores ou então um carregador do nosso smartphone, por exemplo. Atenção que este carregador e esta tablet suportam tecnologia Fast Charge, portanto vocês podem utilizar um carregador, ou original ou outro, que tu utiliza esta tecnologia para carregar o vosso tablet rapidamente. Depois temos então aqui um cabo USB Type-C, aqui aquele acessório para injetar ali a rainoura para cartão de memória, ou cartão SIM, não sei se suporta. Depois aí estão aqui os manuais em chinês e é isso. Vou aproveitar para tirar aqui o acessório para entretanto injetarmos ali a rainoura de cartões de memória. Vamos olhar aqui para o tablet em si e aquilo que salta à vista é qualidade de construção. Muito bem construído, aqui com os cantos arredondados, espetacular, um feeling de qualidade muito bom. Aqui nesta parte superior tem aqui uma espécie de borracha. Está aqui uma sensação premium, também protege aqui a câmera traseira quando nós colocarmos o tablet numa superfície. Em termos de qualidade, estou impressionado. Em termos de rainouras, aqui na parte inferior temos aqueles conectores fogo. Isto aqui dá para nós usarmos com uma espécie de docking station para termos um teclado. Depois aqui na parte lateral temos uma porta USB Type-C para carregamento, suporta carregamento rápido, como eu disse. Na outra lateral temos aqui o botão de power, os botões de mais e de menos para aumentarmos o volume. Temos dois microfones, portanto é de esperar que o som em termos de chamadas de videoconferência seja bastante bom. Temos a tal rainoura para cartões de memória e eu vou aproveitar para tirá-la. Não suporta 4G, apenas dá para nós colocarmos um cartão microSD para a expansão da memória interna. Em termos de câmaras, temos uma câmera frontal com 8 megapixels e uma câmera traseira com 13 megapixels e também aqui um flash LED. Vamos ligar aqui o tablet e enquanto ele liga aprecia mais uma vez aqui a qualidade de construção, corpo em domínio. Esta superfície aqui de borracha muito fixe, já tem aqui algumas dadas, mas temos aqui então o tablet ligado. Um ecrã super brilhante, como eu disse, resolução 2K, muito bom, está aqui a rodar. Em termos de ecrã não tenho nada a dizer, qualidade muito boa, olha o brilho nem está no máximo. Olhem agora isto com o brilho no máximo, até cega, isto aqui certamente vai ter boa visibilidade mesmo no exterior. Outra coisa que eu ainda não tinha falado é que ele tem 2 speakers de cada lado, portanto 4 speakers e são mesmo 4 speakers. E porquê? Porque este tablet suporta Dolby Atmos. É uma tecnologia de som que nos dá ali uma perceção mais imersiva do som para a discussão aqui a toda a nossa volta. E aquilo que eu vos posso dizer é que eu nunca tive nas minhas mãos um tablet com uma qualidade de som tão bom como este. É impressionante a qualidade de som que tem, a envolvência que nos dá. Qualidade não é só em termos de volume, mas definição é mesmo assombroso e nada a ver com outros tablets que eu testei, por exemplo, com a Audio Cube, da Teclasse, etc. É uma qualidade de som completamente diferente, mesmo comparado, por exemplo, com o meu Mi Pad 4, que já tem aqui alguma qualidade sonora. Isto aqui é outro nível. Se tu gostas disso, se gostas de ver filmes, séries, se é para isso que queres utilizar aqui este tablet, este tablet é impressionante e não te vai deixar ficar mal nesse aspecto. Em termos de sistema, vamos já falar aqui de um ponto mais ou menos negativo. Este tablet é a versão chinesa, não é a versão global vendida cá na Europa. No entanto, ele veio diretamente da loja da Banggood com a Home Global, portanto, em termos de sistema operativo, é praticamente igual àquilo que vais encontrar se vais a uma loja e compras o tablet. Tem a língua portuguesa já pré-instalada, tem todas as aplicações que vêm da origem com o tablet, portanto, mesmo o próprio Netflix já vem instalado. As aplicações da própria Lenovo, aqui o Bamboo Paper, que é uma aplicação para nós utilizarmos a caneta ativa aqui da Lenovo para podermos desenhar, escrever, etc. Atenção, eu fiz aqui um teste com uma caneta ativa da Blitzwolf, não funcionou da forma que supostamente a ideia deveria funcionar, ou seja, eu consigo escrever, mas aquilo basicamente simula o dedo, não é propriamente uma caneta ativa, em que se nós colocarmos a palma da nossa mão no ecrá, podemos continuar a escrever que ele não vai interferir ali com o touch da mão, não funciona dessa forma. No entanto, se vocês comprarem a caneta ativa da Lenovo, ele vai funcionar da forma esperada. Como eu estava a dizer, em termos de sistema, exatamente igual àquele que vem instalado nos tablets vendidos aqui na Europa, já vem aqui com o Adobe Atmos também disponível, com as aplicações da Google, não vem aqui cheio de aplicações que não interessa, tem aqui também rádio FM, também pode ser interessante. No entanto, como é aqui uma ROM modificada, não é ROM original aqui do tablet, temos aqui um problema, é que a aplicação Netflix que vem instalada por defeito, não corre porque é uma versão antiga, precisa de ser atualizada, mas se nós formos aqui à Play Store procurar a aplicação, a Netflix deteta que o tablet tem uma ROM modificada e não nos permite atualizar nem. No entanto, vocês podem instalar aqui o Netflix de forma manual, podem descarregar aqui o APK e instalar a Netflix mesmo para a última versão de forma manual, e a partir daí tem o Netflix a funcionar a Full HD com toda a resolução que seria esperada funcionar neste tablet e com uma qualidade de som e imagem impressionada. Portanto, é aqui um inconveniente, não vem com uma ROM aqui original, no entanto podemos fazer aqui estes truques para ultrapassar estas dificuldades. E vocês vão dizer, será que compensa? Eu vou deixar aí na descrição links para ambas as versões, relembro que esta é a versão de 6 GB de RAM, enquanto que normalmente a versão que é vendida na Europa apenas traz 4 GB de RAM. Falando em termos de desempenho, bastante fluido, eu penso que por exemplo o processador Unisoc do AudioCube é mais poderoso que aqui este Snapdragon 662, nota-se aqui em algumas aplicações mais pesadas, aqui na fluidez do sistema, não digo arrasto, mas nota-se que por exemplo o sistema da AudioCube é bastante mais fluido, também este ecrã vai pesar aqui neste processador, que não é um processador top de gama, longe disso, mas é um processador bastante capaz, e eu penso que vos vai dar uma qualidade de utilização, uma experiência de utilização satisfatória. Netflix após a instalação da aplicação conseguem reproduzir conteúdo Full HD sem problemas, com muita qualidade, em termos de Wi-Fi, fazendo aqui um teste, eu consigo nesta localização quase 300 Mbps, poderia ser mais, eu no meu smartphone aqui certamente que consigo perto dos 500 Mbps, não é impressionante, mas no entanto não tem qualquer dificuldade para reproduzir qualquer tipo de conteúdo, mesmo que seja conteúdo 4K. Em termos de Kodi, utilizando aqueles fecheiros tradicionais da Full HD, reproduz sem problemas, fecheiros mais pesados, com codecs mais pesados, 4K, já muitas dificuldades neste processador para reproduzir esse tipo de conteúdo multimédia, como eu disse anteriormente, isto aqui não é um processador top de gama, longe disso, mas é um processador que para o multimédia básico, Netflix, IPTV, etc. Full HD vai reproduzir esse tipo de conteúdo sem dificuldades, mas conteúdo mais exigente, mais pesado, podem encontrar aqui algumas dificuldades. Fiz também aqui um teste à memória interna e consegui 414 Mbps de leitura e 217 Mbps de escrita, são valores bastante bons, o que quer dizer que a memória interna do sistema não vai apresentar lentidão ou dificuldade, mesmo quando nós tivermos aqui o disco bastante cheio, neste momento já tenho aqui alguns jogos, algumas aplicações, mesmo assim dos 110 GB disponíveis, tenho 88 GB livres, vocês podem carregar aqui o tablet à vontade com jogos multimédia, que ele tem aqui memória mais do que o suficiente para esse tipo de utilização. Bateria impressionante, consegui 11 horas daqui no teste do PCMark, relembro que por exemplo no AudioCube consegui cerca de 9 horas, mesmo assim um valor bastante bom, mas estas 11 horas vão garantir ainda mais horas de diversão de multimédia, utilizando aqui este tablet, conteúdo com Dolby Atmos, impressionante a qualidade sonora, eu não vos consigo passar aqui na gravação, mas a experiência sonora, não me canso de dizer, este tablet é assombrosa e nisso não vos vai deixar mal, tanto na qualidade do ecrã como na qualidade do som. Falando aqui das câmeras, também impressionante, tanto a câmera traseira como a câmera frontal, tem autofocus, o que é impressionante num tablet, não é normal nós encontrarmos nestas câmeras autofocus, surpreendeu-me muito em termos de fotografia aqui a câmera traseira, e vocês podem ver também uma gravação utilizando a câmera frontal e a câmera traseira. Teste com a câmera frontal, autofocus a funcionar, agora num ambiente mais escuro, parece-me estar a funcionar com bastante qualidade. E agora o teste com a câmera traseira, espero eu estar aqui alinhado, também com autofocus, um ambiente com alguma luz natural, não muita, agora um ambiente mais escuro, o que é que acham? Espetacular, não é? Acho que é das melhores câmeras que eu já vi num tablet de luz mesmo. Não, normalmente não é um fator que eu ligo muito, porque não estou à espera que as pessoas utilizem aqui os tablets para tirar fotografias, mas se vocês quiserem tirar fotos com eles, também vão conseguir tirar aqui fotos bastante boas. Depois tem aqui algumas features interessantes também para um tablet. Tem vibração, portanto, tanto nos jogos, como vocês se quiserem utilizar para notificações, quiserem utilizar aqui a vibração, este tablet tem isso, enquanto que a maior parte dos tablets não tem essa opção. Outra coisa porreira é que ele tem aqui o sistema por gestos, navegação por gestos, que, por exemplo, o AudioCube não trazia aqui de origem. Depois também tem aqui uma feature interessante, é que ele permite que vocês, quando o tablet detecta a vossa presença, ele automaticamente ativa aqui o ecrã. É fixe se vocês quiserem utilizar isto, por exemplo, para painel, para o vosso Home Assistant, ele permite utilizar esta feature para vocês automaticamente desligarem, ativarem o ecrã e poderem aceder aqui ao vosso Dashboard. Depois tem também desbloqueio facial, o que também vai facilitar nesse processo. E depois, eu sem querer, descobri aqui um pormenor bastante interessante. Eu estava aqui com uma tablet posada na minha secretária, posei-o aqui em cima de uma esfera gráfica e quando o levantei, a esfera gráfica veio junto, é verdade. Este tablet tem aqui uma superfície magnética, não só para a capa magnética que também vocês podem comprar, mas se vocês, por exemplo, mais uma vez quiserem utilizar este tablet como Dashboard ou quiserem colocar, por exemplo, no vosso frigorífico ou numa parede metálica para assistirem a conteúdo multimédia, o magnetismo aqui desta capa é suficiente para fixar o tablet em segurança no frigorífico, nessa parede e vocês utilizarem-no para Dashboard ou para visualizar ali o vosso conteúdo. Pode parecer aqui uma coisa esquisita, mas a verdade é que acaba por ser funcional e super útil para determinados tipos de utilização. Depois, claro, em termos de YouTube também espetacular, mesmo o YouTube 4K, qualidade, impressionante, tanta imagem e som, não me cansa de repetir isto. Em termos de jogos, eu também testei aqui com o PUBG e com o Asphalt, é claro que nós não podemos jogar nas resoluções máximas, principalmente porque este ecrã 2K pode puxar aqui muito pelos jogos e eles, por norma, bloqueiam já estas resoluções altas. No entanto, no máximo da resolução permitida aqui nestes jogos, também consigo correr sem qualquer dificuldade. E pronto, amigo, já descobri aqui todos os pontos. Se faltar aí alguma coisa, não te esqueças de deixar aí no comentário. Qualquer dúvida, eu posso esclarecer. Se tu procuras um tablet, é excelente para a multimédia, principalmente para serviços de streaming com muita qualidade de ecrã, com muita, 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 muita qualidade de som. Temos aqui este Lenovo P11, é impressionante, eu não me canso de dizer, a qualidade de som dele é mesmo muito boa. depois temos claro, as câmeras também espetaculares, ecrã, como eu já disse, 2K com uma luminosidade muito boa, vibração, desbloqueio facial, temos este de ativar o ecrã automaticamente com o movimento, com o quando detecta uma pessoa. Uma coisa por rar é que eles já vêm com o YouTube Kids e também com uma espécie de Play Store para nós instalarmos aqui jogos para os nossos miúdos e permite também criar aqui uma conta de criança para que eles não tenham acesso a determinado tipo de aplicações. isso também já vem aqui nativo no sistema. E depois esta questão do magnetismo que pode ser interessante se tu queres, por exemplo, um tablet para usar como dashboard do teu Home Assistant ou da tua casa inteligente, pode ser que este tablet fique ali bem no teu frigorífico e ainda tenhas a vantagem de poder ver conteúdo a Full HD. Amigos, para hoje é tudo, espero que tenham gostado. Se ainda não fizeste, não se esqueças de subscrever aí o meu canal, também não se esqueças de deixar aí o like no vídeo e um comentário se gostaste realmente aqui deste vídeo ou se há alguma dúvida que entretanto te ocorra. Segue-me também nas redes sociais. Não te esqueças de ver aqui estes vídeos, pode ser que tenhas aqui alguma coisa que seja do teu interesse e como sempre eu espero que esteja tudo muito bem contigo. Fique bem e vejo-nos numa próxima. Tchau.